A agenda política do país foi sacudida nessa semana pelas decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal em relação à Operação Lava Jato e as condenações sofridas pelo ex-presidente Lula no âmbito daquela operação. A primeira notícia que veio ao longo da semana foi justamente a decisão do ministro Edson Fachin de que o julgamento do ex-presidente Lula não deveria ter ocorrido na vara de Curitiba, dentro do âmbito da Operação Lava Jato. E sim, ele deveria ter sido processado e respondido ao processo na Justiça Federal de Brasília. Portanto, tornou nula as decisões tomadas pela Operação Lava Jato relativas a todos os processos que envolvem o ex-presidente e que foram tomadas naquela instância em Curitiba. Isso teve o efeito imediato de recuperação dos direitos políticos do ex-presidente que causou realmente um grande reboliço na agenda política nacional. O fato é que todas as outras agendas temáticas daquele dia foram tomadas, foram substituídas por grandes especulações de cenários sobre as eleições em 2022, buscando entender como é que se dará o arranjo entre os partidos, as alianças, como rumará o Partido dos Trabalhadores, se será possível ter uma candidatura de centro, se a volta de Lula ao cenário eleitoral provocará o retorno da polarização política que nós vivenciamos em 2018, e todas essas especulações sobre possíveis cenários da eleição que ocorrerá ainda daqui a um pouco mais de um ano e meio. Outra decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sequência da decisão tomada por Edson Fachin foi justamente a colocação em votação pelo ministro Jimar Mendes de uma suspeição de julgamento sobre a suspeição do ministro Sérgio Moro na tomada de decisões em relação a esses processos que envolvem o ex-presidente Lula. Veja, não é coincidência, são dois fatos jurídicos que já vinham sendo alegados há muito tempo pela defesa do ex-presidente, que foram levados adiante pelo STF essa semana e que, em conjunto, os dois têm sim um significado grande para a cena política, para a movimentação dos atores políticos brasileiros nesse cenário. O ministro Gilmar Mendes fez um longo voto, que foi repercutido imensamente em toda a imprensa nacional, sobre a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, em relação a várias conversas que já foram interceptadas e várias ações tomadas no âmbito da Lava Jato, que comprometeriam, no entender do ministro, a validade desses julgamentos. Em seu voto extremamente contundente, Gilmar Mendes falou de fascismo, de Estado totalitário e de que práticas que podem contaminar o processo democrático. O fato é que a Operação Lava Jato também está no centro da discussão. O que está em jogo não é apenas a percepção da volta ou não de Lula à cena política nacional, mas quando a Lava Jato passa por um processo de desconstrução da sua imagem, da imagem de algo que veio para salvar o Brasil de um problema histórico, a gente fica se perguntando qual é o futuro do combate à corrupção no Brasil. Se uma operação que foi tão decisiva para os rumos políticos que o país alcançou após a sua existência, como fazer então um combate à corrupção no Brasil efetivo, que funcione, que puna de fato os agentes políticos, que evite o assalto aos cofres públicos, sem correr nos erros que, ao que tudo parece, o Supremo indica que a Operação Lava Jato cometeu. Como fazer isso? Essa é a grande questão que fica a partir de agora. A decisão tomada por Fachin ainda trouxe e ensejou um debate jurídico. Foi legítimo, decorridos quase cinco anos dessa condenação, anular a validade desses processos? Outra questão muito forte foi justamente se o processo como um todo, os processos como um todo, estariam nulos ou apenas a decisão final. Caso todos os processos estejam nulos, em toda a sua abrangência, a gente está aqui falando de anulação de provas, de anulação de ouvida de testemunhas, de toda a instrução do processo. E isso levaria a fazer com que o processo começasse do zero. Não há consenso sobre isso. Existe a especulação de que, na verdade, o processo migrando de vara, ele não estaria nulo em sua totalidade, mas apenas em sua decisão final. O fato é que é inusitado e abre precedentes, sim. Por isso, a gente sabe que julgamentos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eles são responsáveis por gerar a jurisprudência. E a partir da geração dessa jurisprudência, você poderia desencadear uma reação de vários outros pedidos de defesa de outros réus para que decisões no mesmo sentido fossem tomadas. E aí, se isso vier a acontecer, a gente estaria criando no Brasil o sentimento de que a operação, como um todo, foi cancelada. Esse é um grande debate que ainda vai ter muitas consequências, inclusive porque a decisão do ministro Edson Fachin passará pelo plenário do Supremo Tribunal para ser confirmada ou ser derrubada. Em relação a tudo isso, a questão foi que a agenda mudou. A grande questão é que, após o pronunciamento, o primeiro pronunciamento do ex-presidente Lula, depois disso tudo, ele se colocou publicamente com um discurso muito contundente contra o presidente Bolsonaro. Isso aí, na visão de vários especialistas, com um ar de palanque, com um ar de quem estava ali se colocando como um contraponto. E isso, obviamente, gerou muita euforia, muita consequência. Houve várias interpretações de que ele já se colocava como candidato e as reações do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores em relação a tudo isso. Então, a principal consequência dessas decisões foi, de fato, a gente desfocar daquilo, dos nossos problemas atuais, que não são pequenos, são os maiores desafios, talvez, e nos transformamos para 2022, tentando compreender as consequências que esses atos relativos à Lava Jato, eles vão ter para o cenário da eleição geral de 2022.